essa daqui é chibatada viu, essa é boa essa música essa é boa, essa é boa tá aí ó, os cantores de forró já fazem essa também hein pô bem-vindos a mais um vídeo novo no canal youtube estiloso batera tomando uma mais um vídeo tomando uma bola esse aqui é para quem gosta de tomar um isquizinho cervejinha também, cervejinha é boa demais, é o cerveja e o vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo de um batera que esse batera em um vídeo dele tem mais de 2 milhões de visualizações 2 milhões agora por que tem 2 milhões de visualizações? é o que você vai ouvir agora mas antes comprei esse pack de baquetas Vic Firth por 390 reais agora decidi ajudar os baterais que mais precisam de baquetas pode ser sua por apenas 10 reais como? visite meu perfil do instagram clica no link da biografia você vai estar participando dessa rifa maravilhosa ganhando esse pack por 10 reais aí participa você que não é inscrito no canal deixa a tua inscrição aperta o botãozinho vermelho que tem aí ó é de graça e não dói o dedo não só aperta aí você está fazendo parte do nosso canal youtube você vai receber vídeos aqui no canal youtube novidades muita coisa boa deixa teu like também logo de cara pin teu like aí compartilha esse vídeo para mais pessoas o máximo de pessoas que você puder beleza? então bora para mais bora saber porque deu 2 milhões aqui nesse vídeo desse cara esse cara é pingo batera pingo batera top demais gente boa demais é um irmão no coração que eu tenho achei que eu não falei com ele pingo você sumiu viu sumiu apareça fale com a gente papai no grupo lá no grupo no grupo lá aqui então vamos lá bora bora reagir esse vídeo desse cara porque tem 2 milhões de vidras ações vamos descobrir agora faz teu nome eita forrozão menor microfonezinha ali ó para comunicar se comunicar poxa oi 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 rapaz poita aí ele falou rapaz esse tempinho aí né que ele errou essa parte aí vai voltar ele esqueceu não errou não esqueceu né aí vai voltar de novo pô repetir a música de novo né oi 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 Tá. Um. Um. Tá virado? Não. Não. Tá passando a hora, né?! Tá passando! Um. 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 Eita, porra! Um. 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 Adiós! Acho que a trajeta sai sempre do palco, né? Vai, 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 vai! Ô, ô! Ei, vai, esse aí, é aí, pô! Pode vir o cara, pô! Pode passar, pode passar essa bordo aí! Ele está guiando... Ele está guiando os cabos ou os cabos estão guiando ele? Está lembrando, está passando, está lembrando. Qual é a segunda parte? É a segunda parte! Sejam as trombinhas! A segunda parte! E... A segunda parte! O que acaba fazendo? Pode passar, hein? Tá vendo? E aí... É-se que o cabareta cantando ali, ó E de hoje tudo é mais rapariga E você, como é que a marida Aí tá cantando ali pra galera, os cabareta E aí, você é do cabareta Aí falou o que? Aí chamou um palavrão, chamou não sei o que Caralho, falando não sei o que, caralho Falou o que aqui, peraí Não tem jeito não. Caralho. Eita porra. Bastidores dos bastidores. Eita. Eita. Variação top. Primeira a variação. Eita. Eu vou tirar o cabaré. Está guiando. Lembrando. Para saber a hora. Um. 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 Eu assistindo agora, mais na frente Esse vídeo está um sucesso Parabéns, Pingo Tamo junto Top demais, top demais Esse vídeo, gostei demais, viu Bastidores dos bastidores mesmo, acho que é muito difícil Você encontrar no YouTube Vídeo de bastidores, né Esse foi mais um vídeo no canal do YouTube Forte abraço, você que não é inscrito Se inscreve aqui, ó Se inscreve no canal do YouTube Deixa tua sugestão de vídeo, e é isso Valeu Até o próximo vídeo